Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje vamos compartilhar com vocês aí um trecho aqui da estrada Nós estamos aqui na BR-050 Vindo aqui de Cristalina, sentido cidade de Catalão Aqui no estado de Goiás BR-Esta, que passa por dentro aqui de Catalão E desce aqui, sentido estado de Minas Gerais, sentido Berlândia Então vamos estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho desse trecho hoje Uma rodovia aí sob concessão Bom estado de conservação Aqui a parte aí da concessionária, né? Que administra a rodovia Até um, não fruxo, um fruxo até pequeno de veículos Hoje, né? Estamos passando aqui em um sábado Estamos indo lá para a cidade de Catalão Onde logo vamos compartilhar com vocês aí um vídeo da cidade lá também Região sul do estado de Goiás Uma região rica Bem produtora Tanto aí na agricultura, agropecuária Cito Catalão, né? Para onde vamos aqui Uma cidade aí Em pleno desenvolvimento Com muitas pequenas indústrias Indústria de médio porte também Uma região também Uma região também Com muito minérios Onde tem mineradoras que faz explorações aqui De minérios na região O estado de Goiás em si É um estado muito rico Não tão populoso, né? O estado de Goiás Pelo tamanho dele Tem até poucos Uma população pequena Mais um povo maravilhoso Muito acolhedor Não é à toa que sempre chegam pessoas novas Aqui para essa região E muitos não voltam mais, né? Chegam para cá Estabelecem aqui na região Por ser um estado de muitas oportunidades Principalmente para pessoas aí Da região norte e nordeste Que vêm aqui para essas regiões Do estado de Goiás Já chegando aqui próximo do Anel Viário de Catalão Ele é conhecido aqui por outro nome Não é Anel Viário, não, né? Acho que é Arco Viário Parece, se eu não me engano Se eu estiver enganado aí Alguém pode me corrigir E eu estou vindo aqui do Sentido Cristalina Lá do lado da Serra dos Cristais Em Cristalina você vem ali também De Paracatu Aqui nas Minas Gerais E de Paracatu em Cristalina Não fica muito longe não E vem também sentido Sentido Brasília também, né? Usiânia E para onde nós vamos? Nós entramos nas Minas Gerais Sentido Berlândia Uberaba Aí você pega essa rota, né? Se você quiser ir para Descer para São Paulo Ou para Belo Horizonte Você está em casa Às vezes a pessoa descuida Um pouquinho Quando você vê A velocidade está lá em cima, né? E a pista tem boa condição Para andar Não podemos muito exceder, né? A velocidade Senão Complica Além de estar correndo perigo Você pode ser multado também Então Manter a velocidade controlada E já estamos chegando em Catalão Já dá para avistar aqui Catalão Onde A cidade aqui do Amado Batista Cantor aí que fez muito sucesso E até hoje faz ainda, né? Nome conhecido Principalmente aí na década de 90, né? Cantor Amado Batista Fazia aquele maior sucesso É aqui de Catalão E nós não estamos muito longe De Minas Gerais, não Logo você Depois de Catalão Você já desce ali Já tem um rio Paranaíba Pulou para lá É Minas Gerais E para você que não é inscrito ainda Clique aqui do lado direito Em Escrever Vamos estar aí rodando comigo Esse Estadão de Goiás Vamos estar compartilhando aí Cada detalhe com cada um de vocês Então aí faço o convite, né? Para você estar ligadinho aqui no canal Na cidade, na estrada e no campo E clica lá no sininho, né? De todas as notificações Sempre que subimos um vídeo aqui Você receberá aí Aquele recadinho, né? Para você vir correndo já E nos acompanhar E dar aquele like caprichado também Para que nossos vídeos venham a ter relevância E o YouTube possa estar aí Divulgando ele E chegará a mais pessoas Catalão à direita Dá para a gente ver aqui já O tempo está Com o céu Com poucas nuvens O frio já chegando Para a região Já está mais friozinho hoje O estado de Goiás Essa região aqui de Catalão Com a região ali Da saída para o Tocantins, né? De Porangatu Santa Tereza Aquela região para ali É bem diferente da temperatura, né? Aqui é mais frio E aquela região lá do norte Goiano Já é bem mais quente Menina, aqui no mês de junho Julho Faz um frio que você nem imagina Principalmente para quem não está acostumado Falando em frio também Anápolis Anápolis é uma cidade aqui Bem fria aqui do estado de Goiás Você chega lá na época do frio Porque nós aqui do centro-oeste Não é bem acostumado com frio Quem está lá na região Lá do sul do país, né? Santa Catarina Rio Grande do Sul É fichinha Esse friozinho por aqui Não faz diferença Mas aqui para nós Qualquer frio Já nós Entra no No agasalho, né? Estamos mais acostumados com calor E agora essa época do ano Já está chegando, né? Meio de junho, julho É a época do frio Principalmente aqui no estado de Goiás Hoje provavelmente iremos estar Posando aqui em Catalão E vamos estar mostrando um pouquinho da cidade para vocês aqui Aqui a nossa esquerda Vai sentido ouvidor Três Ranchos Três Ranchos Onde tem aí Um lago grande, né? Do rio Paranaíba Cidade atrai aí Muitos turistas E é uma ótima região aí Para quem ainda não conhece Tem um lago bem grande E não está muito longe daqui, não Ali já dá para avistar A torre aqui da igreja, né? De Catalão Bem aqui à nossa direita Gratidão a todos Que estão chegando aqui no canal Para você que está vendo nossos vídeos aí Deixando seu comentário Em breve estaremos fazendo um vídeo aqui E mandando um abraço aí para toda a galera Que está comentando aqui no canal Beleza, pessoal? Muito obrigado Para você que ficou comigo até o final Gratidão a todos Tchau, tchau Tchau, tchau E até o próximo vídeo Provavelmente Vídeo aqui da cidade de Catalão Não sei que dia que o vídeo vai para o ar Mas estaremos compartilhando com vocês aí Um abraço a todos Fique todo mundo com Deus E aí Nós veremos breve, breve Beleza, pessoal? Tchau, tchau